É verdade que falámos em pontos e qual era a pontuação que nos podia dar a garantia de ficarmos na Primeira Liga. Eu tinha dito que 33, 34 era capaz de não chegar, 36 já era um número que me parecia que podia dar. Olhando para o momento atual, não sei se 36 chega. Tudo depende dos resultados, os nossos adversários estão abaixo de nós. Mas com 36 pontos dá-nos uma perspectiva muito grande de continuarmos na Primeira Liga. Mas não sei se é o número suficiente para... Pode dar, mas também pode não dar. Por isso o melhor é fazermos os 36 pontos o mais rápido possível e poder acima mais alguns. Agora os parabéns ao Silas, à equipa técnica e aos seus jogadores, pelo bom campeonato que estão a realizar. Não nos podemos esquecer que o Belenso é aquela equipa que, pelos seus problemas internos, tem jogado sempre fora de casa. Faz-me lembrar que quando eu estava na Vitória de Guimarães, em Felgueiras, foi uma das melhores épocas de sempre do Vitória naquela altura e foi fora de casa. Às vezes há coisas que são interessantes. Mas dar os parabéns, estão a fazer realmente um bom campeonato e têm inspirações e ainda um apuramento para a Liga Europa. Já que a Vitória de Guimarães e o Moreirense perderam na última jornada, o Belenso também perdeu, é verdade. Se tivesse ganho estaria muito mais perto. Mas, matematicamente, ainda é possível lá chegar e eles vão fazer tudo para chegar aqui e tentar ganhar o jogo. Mas nós também precisamos do jogo. Se não precisássemos, a filosofia era a mesma, é tentar ganhar. No futebol não se pode garantir que se vai ganhar, mas, pelo menos, a perspectiva é essa. E vai ser um jogo duro para nós. Vai ser um jogo duro para nós, pela classificação que temos. O Belenso, mesmo que não tinge a Europa, está a fazer um bom campeonato também e ninguém vai tirar esse mérito. Por isso, nesse aspecto, vão jogar um pouco mais tranquilos em relação a nós. Mas é uma equipa uma para a outra. Nós também jogamos bem e a gente vem motivados porque ganhámos o último jogo. E, além de ganhar, também fizemos um bom jogo, penso eu. O Belenso, embora venha de uma derrota que o Rio Ave, está nessa perspectiva. Por isso, é um jogo de 1x2. Eu reconheço isso. Um jogo de grandes dificuldades para os dois. E espero, no final, serão mais felizes. Mais mal somar um ponto do que não somar nenhum. Mas eu perspetivei este jogo sempre naquela de ou ganho os três pontos ou perco os três pontos. Sempre na perspectiva de ganhar os três pontos. Mas para chegar à vitória, muitas vezes, não é entradas ao Leão. Disse você. Eu prefiro entradas a Aves. Que é o meu clube. E nós temos de ser inteligentes. Porque uma das nossas características, e que temos, entre aspas, enganados adversários, é precisamente pelo nosso rigor tático e pela nossa disciplina em jogo. Que faz com que o adversário tenha muitas dificuldades em ter espaços para poder fazer golos. Mas, eu tenho dito isto, e vou repetir, dentro dessa lógica e da pergunta, que se marcarmos primeiro, dificilmente vamos perder o jogo. Tem sido assim. Espero que continue a ser assim. Temos obtido melhores resultados fora de casa, é verdade. Mas em casa também não podemos esquecer que recebemos Benfica, recebemos Sporting, recebemos Braga. O único resultado negativo que eu vejo aqui, ao longo destes jogos todos, são 14 ao erro, é o jogo com o Chaves. E mesmo assim, o Chaves marcou o golo de canto e depois fez o seu papel. E nós não temos capacidade para alterar nem para empatar o jogo. Mas também já ganhámos aqui ao Bovista. E já ganhámos aqui também ao Vitória de Setúbal. Quando diz que este é um jogo muito importante, muito importante e muito importante, eu digo, eu perguntaria se, após a nossa entrada aqui, e era eu como fosse outro treinador qualquer, não é para estar aqui para o Galões, que não gosto dessas coisas, mas todas as equipas jogam sob pressão. Mas nós estamos a jogar de pressão sob pressão. É mais do que pressão. porque quem acabou com 12 pontos a primeira volta e tem que recuperar, cada jogo para nós é sempre uma final. Sempre, sempre, sempre foi assim. E este jogo é outra. Só que a perspectiva é que estamos perto de atingir o objetivo. Estamos perto. Mas isto é como os porcos. Mata-se o porco, mas para esfolar o rabo é o mais difícil. É a parte final. Faltam 4 jogos e queremos tomar o maior número de pontos possíveis. Quer dizer, Alguém imaginaria, nesta altura, a 4 jornadas do fim, nós temos 33 pontos, já fizemos 21 pontos na segunda volta, o que é, o que estava uma média, provavelmente, se fosse igualar aquilo que foi a segunda volta, se fosse a primeira com esta população, se calhar estávamos no quinto lugar do campeonato. Provavelmente. Pelo menos foi o que me disseram que estaríamos nesta altura no quinto lugar. Não sei se é mentira, se é verdade, mas foi o que me disseram. Agora, 36 pontos, diria duas coisas. Uma maior tranquilidade em relação ao futuro e a maior pontuação de sempre do Aves na Primeira Liga. Por isso há aqui muita coisa aqui em jogo. O Belenso tem os seus problemas com alguns jogadores, nós temos alguns problemas também com alguns jogadores. Vamos ver que equipa é que se vai apresentar amanhã. mas a única coisa que eu sei é que o caráter e a vontade e a determinação vão estar presentes neste jogo. Esperamos que a gente consiga marcar primeiro. Nas últimas jornadas, e não só também, há muita coisa que está aqui em jogo. Há muita coisa em jogo. Fala-se, 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 diz, 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 mas andam aí. Eu sei que andam aí. Não tenho provas físicas, não tenho documentos, não tenho nada, mas sei que existem aí outras coisas para além do jogo de futebol. Por isso, nós temos é que fazer o nosso trabalho e não estar à espera dos outros. Porque estivemos à espera dos outros, há surpresas sempre, 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 sempre que acontecem nas últimas jornadas. E nós temos de estar precavidos contra isso. E eu pergunto qual é a equipa que não faz a sua gestão de uma forma que lhe sirva os seus interesses naquilo que ele acha que é o melhor para a equipa. Todos fazem isso. Todos. Até os grandes fazem. Quando é para ser terminado o jogo, convém que apanhe amarelo para não apanhar aquele jogo, porque é mais fácil de ganhar para estar depois limpa para outras jornadas. Todos fazem isso. Agora, se me perguntarem, eu tenho Mama Baldei com 4 amarelos, Falcão com 4 amarelos, Jorge Filipe com 4 amarelos. Perspectivando o jogo, Porto, que a probabilidade de se marcar pontos é bem menor do que o outro adversário. Não é que os grandes, a probabilidade é menor, mas pode acontecer. Se me disserem, eu vou obrigar os jogadores a apanhar cartão amarelo para jogar com o Porto, não. Mas admito e aceito que os outros façam essa gestão. Porque cada um é que sabe de si. Agora, o Petit foi tão transparente, tão transparente, que acabou por ser com gasolina por cima, e foi quase queimado e crucificado, não sei o quê. Mas aquilo que ele fez, que hipocrisia que isto é no futebol português. Todos fazem isso. Ou muitos fazem isso. Eu também poderia pensar, mas espera aí, mas vou jogar com o Porto, vou... A questão aqui não é a verdade esportiva, nem sei se é verdade esportiva. Aqui, assim, a questão é cada um gerir aquilo que tem. Se me disser assim, dava jeito, se calhar este ou aquele jogador para o jogo do Porto apanhar amarelo, no sentido de dizer assim, não conto com ele, fica aliviado. Não, eu quero os melhores jogadores a jogar contra o Porto, contra o Benfica, contra o Sporting, contra o Rio Ave, contra seja quem for. Mas entendo e compreendo se uma pessoa tiver menos opções para certos e menores lugares e naquele jogo pode não ter esse jogador depois no jogo, pode ser importantíssimo para uma manutenção, eu entendo isso perfeitamente bem e não tenho nada a criticar. Porque se eu entender fazer o mesmo, eu faço o mesmo. Agora, as pessoas não podem ser verdadeiras de dizer aquilo tão abertamente, gostam tanto da transparência no futebol, quando uma pessoa é transparente, toma, é logo crucificado. Já sei, e você vai-me dar razão, se acontecer algo o guardão amarelo fez propósito para não jogar com o Porto. Não é você, as pessoas, o que dizem depois lá fora, aquelas que têm interesse, aquelas lutam para o título, não é? Mas se fosse contra elas, se calhar era o outro que estava a dizer a mesma coisa. Por isso está a ver. O que tiver que acontecer no jogo, acontece. Agora, por ordem do treinador, pá, depois apanham o amarelo para não jogar com o Porto. Nunca. Porque têm alternativas. Se não tivesse alternativas, eu é que sei que é que vai a dizer da minha casa, não são os outros que vão governar a minha casa. Era o que faltava.